O militar gaúcho Hermes da Fonseca assumiu o poder em 1910. Ele era sobrinho do primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro. O país já passava por uma crise na política do café com leite. Também havia uma enorme insatisfação dos marinheiros, indignados com o tratamento que recebiam nos navios. Assim, logo nos primeiros anos de mandato, Fonseca se depara com a Revolta da Chibata, liderada pelo marujo João Cândido, a qual reprime duramente.